Eu estava com medo, mas como a minha prima veio tomar a vacina, disse que não tem problema, pode vir tomar, que faz bem para todo mundo. A gente fica ouvindo, vai tomar, vai passar mal, vai desmaiar, não sei o que, eu tenho diabetes, então fiquei com medo de vir. Aí a minha filha veio hoje, perguntou se eu podia tomar, aí eu vim tomar e graças a Deus está tudo bem, não estou sentindo nada, a gente não pode ir pela conversa das pessoas. Obrigado.